Vou mostrar aqui um outro carro pra vocês agora Vou mostrar aqui agora um Buscar pra vocês Vou mostrar esse carro aqui pra vocês O Vistabus HI Prefixo 9529 Ele é o 500RSD E é do serviço convencional Que é o Clean Bora ver aí como que esse carro é por dentro Vou mostrar ele pra vocês aqui por fora Tá feminino Aqui tem a plaquetinha da NTT Dica do serviço convencional Vou mostrar o carro aí pra vocês Esse carro ele acabou de chegar de viagem também Então não reparem ainda a sujeira Mas vou mostrar o carro aqui por dentro pra vocês Esse carro aqui ó Se eu não me engano ele tem 46 lugares Aí o pessoal vai falar Mas 46 lugares não é executivo? Então 46 lugares é executivo se ele tivesse apoio para as pernas Mas esse aqui não tem Assim como ele também não tem água Mas ele tem ar-condicionado É um convencional com ar-condicionado Esse carro aqui tem 46 lugares como eu te falei Aqui na capinha dos bancos tá a Golden Mas ele não é do serviço Golden Esse carro aqui é Clean Aqui na frente tem um painel aqui que mostra as horas E também se eu não me engano mostra quando o banheiro tá ocupado Mas não tenho certeza As cortinas dele também são por dentro Pessoal que gosta de viajar e ver na estrada Você escolhe se você quer viajar com a cortina aberta, fechada As poltronas do carro são ótimas As poltronas desse carro são da Buscar Em comparação com a do G6 Perde Perde A do G6 é melhor Mas Eu acho melhor que a do G7 Aqui tá o banheiro do carro Esse carro aqui é a última linha que ele fez Antes de encostar aqui na garagem Foi a linha Floriano Brasília No letreiro vem como Floriano São Paulo Mas esse carro encerra a linha aqui Em Brasília Beleza? Então é isso aí galera Esse aqui são os assentos preferenciais O pessoal geralmente não é comercializado Esses assentos aqui né São reservados pra idosos E é isso aí galera Esse aí é o carro convencional da Itapemirim Encostou o Elizar da Rápido Marajú aqui atrás Eu tô vendo pelo vidro aqui Vou fazer um vídeo dele também Beleza? Até porque eu acho que eu nunca entrei no Elizar cara Vou matar essa curiosidade hoje Então galera Vou encerrando o vídeo aqui então Vou descer aqui do carro E é isso aí Vou mostrar aqui pra vocês o painel também Ele é o 500 Ali estão O alavanca ali que Do freio de mão Os botões ali que travam As portas dos bagageiros E que abre aqui a porta do motorista também Vou fechar aqui o carro Vamos lá pra outro carro agora Mostrar eles pra vocês também Obrigado 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 Obrigado